O que você pode fazer? Mestre Senhor Jesus, nós estamos, Senhor, reunidos em teu santo e divino nome, te pedindo a tua presença, a presença e os recursos dos teus mensageiros, responsáveis por essa tarefa aqui nesta casa. Auxiliai-nos, ó Senhor, a entender os princípios mais nobres da vida, do teu Evangelho e dessa tarefa, Senhor, que nós queremos realizar em teu nome. É com o coração repleto de boa vontade que aqui estamos, querendo realmente aprender para melhor servir. Auxiliai-nos no entendimento, no esclarecimento e dai-nos ânimo e coragem para perseverar, Senhor, no caminho do esforço sincero. Celeste amigo, ampare e abençoe aqueles que gostaram de estar conosco, mas que não puderam. Que todos recebam o nosso carinho sincero. Em especial, nós te pedimos pelos trabalhadores, pelos cooperadores presentes em teu nome para nos auxiliar. Com toda a confiança do nosso coração, nós te pedimos a permissão para iniciar a tarefa no plano físico, contando, Senhor, com os teus recursos. Graças a Deus. Bom, a leitura preliminar é o livro dos médios, nem é isso que nós ficamos de trabalhar. Leitura preliminar, né, o livro dos médios, no laboratório do mundo invisível. Quem não conseguiu ler, olha lá, vem, quem não conseguiu ler ou não teve oportunidade, entenderá perfeitamente. O estudo, o trabalho do passe, independe de você já ter lido. Aí, acabando o encontro de hoje, quem não tiver o livro, pode pegar conosco, pode pegar na biblioteca, e também o estudo é com participação, tá? O que não podemos é levar dúvidas para casa. Mas, detalhe, nós vamos nos esclarecer, nós vamos aprender, não é ponto de vista. É o que Kardec, o que Emmanuel, o que André Luiz, o que a doutrina nos mostra. Tá certo? Porque nós aprendemos sobre o passe, nós queremos aplicar de acordo com quem? Com o que a doutrina espírita nos ensina. Então, não é de acordo com a Filomena, não é de acordo com a Sandra, com a Mari, não. Tá? Ah, mas em determinado lugar, eles aplicam assim. Tá errado? Não. É deles. Ah, eles aprenderam assim. Então, nós não vamos entrar nessa faixa, combinado? Tá? Vamos do jeito que Jesus, que a doutrina espírita, está nos ensinando. Aliás, com Jesus, Jesus só impunha. Estão lembrados? Nós nunca vimos, não, já vimos sim, ia falar, não, mas já vimos sim. Jesus impunha e a ação vigorosa do seu pensamento, a ação vigorosa da sua vontade, ele ia influindo, entrando, adentrando e resolvia o problema, não era? Eu ia falar que a gente não via ele manipular nada fisicamente, mas tem algumas passagens. Do... O cego, o cego pegou a saliva, misturou com barro e colocou. E perguntou pra ele, o que é que você vê? Aí ele falou que via? Montanhas. Aí Jesus aplicou novamente. Aí, e agora? O que é que você vê? Eu vejo árvores. Não foi? Aí, de novo. Na terceira vez, Jesus pergunta e fala, agora eu vejo homens. Aí Jesus parou a aplicação. Tá? Você é a primeira vez? É? Seja bem-vindo, como você chama? Fabiano. Qualquer dúvida, tá, Fabiano? Leva pra casa não. Tá bom? O que nós não soubermos responder? Essa galera toda que sabe, ó. Tá vendo? Essa daqui também. Mais ainda. Não é isso? Então o capítulo é esse. Quem não leu? Ah, eu não li, a Filomena não avisou que tinha que ler. E agora? Vai entender perfeitamente. O capítulo é simples. Apesar da profundidade, ele é simples de entendimento. O Solião dizia pra nós que tanta pessoa que nunca passou por um banco de escola, ele dizia, ele ainda deve falar isso lá no plano espiritual. Tanta pessoa que nunca passou num banco de escola com uma pessoa altamente graduada, tem perfeita condição de entender a doutrina, os seus mecanismos e ser um trabalhador. Tá claro, gente? Então olha lá, por onde que nós vamos começar? a bibliografia. Vivo dos Médiuns, Missionários da Luz, Domínio da Mediunidade, Cego, Consolador, Fonte Viva, as obras do André Luiz e de Emmanuel em geral. Ah, mas tem muitas outras obras excelentes. Existem? Existem sim. Nós gostamos muito daquele autor do Passe, esqueci, me fugiu o nome dele agora, o Jacomelo, aquele Luiz Gonzaga Pinheiro, outros, Divaldo, Ivone, tem uma literatura, mas também pra gente não ficar muito perdido. Ah, não, a Flamengo eu posto tanto autor que eu não vou dar conta nunca. Então vamos. Primeiramente, aqui. E depois que nós estivermos seguros, aí nós podemos expandir. Tá claro isso? Então vamos lá. Objetivos deste encontro. cada um de nós saímos de casa hoje com um objetivo. Concordo? Eu quero ser passista, eu quero melhorar a minha aplicação de Passe, eu quero me curar, buscar nossa cura. Ah, não, mas eu tô muito bem, mas só uma dorzinha na coluna, só uma dorzinha na unha, só uma dorzinha de cabeça. Mas eu quero ficar livre disso, não quero? Porque o melhor é ter saúde. Vocês perceberam o quanto esse capítulo nos ensina isso? Alguém percebeu isso? Nós já temos trabalhado nessa ação da vontade. Nós já temos trabalhado. E nós precisamos nos perguntar que instrumentos nós queremos ser. Eu vou ser sincera com vocês, ontem à noite eu tomei um susto. porque eu descobri que tem 30 anos que eu aplico Passe. 30 anos que eu aplico Passe. Aí eu tomei um susto danado. Por que que eu tomei um susto danado? por que, gente, que eu tomei um susto? Tânia? Tânia? Aí tá trancado. Então, peraí que eu vou pedir pra abrir. Peraí. Seu Roseli, você vai lá pra mim? Se importa? Tá com vergonha de entrar por aqui. Hein, gente? Porque na verdade tinha que ser virado pra lá, né? Mas se nós virarmos pra lá não tem como o carro entrar. Mas em breve isso será resolvido. Vocês me aguardem. em breve. Já tem até data. Se a gente não colocar data, metas, a mesma coisa que o Passe. Eu, sinceramente, assustei. Quando eu descobri ontem, pensando no estudo de hoje, refazendo, repensando, falei, gente, tem 30 anos, 32 anos pra ser mais exato. Que eu aplico Passe. Por que que eu assustei? Meu Passe tinha que ser melhor. Entenderam? Meu Passe tinha que ser melhor, Marilda. É? Claro. Tudo bem. Algumas coisas nós já damos conta. Mas ainda tinha que ser melhor. Eu não podia deixar de falar isso com vocês. Porque muitas vezes a gente já está aplicando Passe há dois, três, quatro, cinco anos. no automatismo. Nós vamos pra sala do Passe, fazemos a prece. Muitas vezes atrapalhamos muita equipe espiritual. Porque a gente conversa lá dentro. A gente se aconchega, graças a Deus, a gente dá muito certo um com o outro. Aí a gente tem uma conversinha aqui, uma conversinha ali. Às vezes a gente perde na concentração. É um momento, muitas vezes, de uma cirurgia. é um momento em que eu preciso querer ter olhos de ver pra ver onde eu vou atuar. Entenderam? Então, eu preciso buscar mais qualificação. Eu preciso de mais qualificação. Então vai ter alguns pré-requisitos do passista. Por quê? Porque nós temos que mudar o nosso patamar. Todos vocês, ou a maioria, já vivenciaram situações que você já pode exercer essa ação da vontade. Não vou deixar doer, não vou deixar pervalecer, não vou, faz assim, limpo e tal, energizo. E a coisa é caminho. Não é assim? E as equipes espirituais que nos auxiliam querem isto. Por quê? Se nós vamos nos instrumentalizando, nós vamos nos melhorando, nós vamos dando menos serviço a eles, nós vamos auxiliá-los mais, porque tem companheiros que não dão conta ainda desse entendimento. Maioria das vezes nós deixamos tudo para a equipe espiritual. Nós queremos a equipe espiritual, nós queremos, nós precisamos de Jesus. Mas, nós também precisamos querer auxiliar. Está claro isso? Então, olha lá, o objetivo do nosso encontro, buscar nossa cura. Olha lá no capítulo missionário da nos capítulos 19, nós vamos trabalhar isso. Ali é só o nosso roteiro. Onde que a gente vai trabalhar? Sermos instrumentos mais eficientes, João 10, 34. Lembram dessa passagem? Alguém lembra? Já não está escrito vossos profetas, vossos pais já não vos ensinaram? Jesus falando conosco. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Foi por isso que eu assustei. 30 anos aplicando um passe? Entenderam? Por que que muitas vezes fica essa pergunta? Nós temos que trabalhar essa pergunta, tá? Por que que muitas vezes o nosso passe não é tão eficiente? E muitas vezes eu já vi, eu já participei junto com a equipe espiritual, de cirurgias grandes, pesadas e elas se perdem, elas não resolvem, por que? Nós vamos trabalhar isso também, tá bom? Ação da vontade que é do livro e alguns esclarecimentos como esse que nós estamos falando. Pode falar, Tico. Aham. 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 essa sublimação ela tem que acontecer no físico você conseguindo no físico você está automaticamente melhorando o perespírito duplo etérico e todos os outros que nós temos. Essa sublimação. isso, tem alguém aqui que não sabe o que é perespírito? Tem alguém que não sabe porque senão eu preciso. Marene, é muito bom você perguntar porque vocês vão ficar falando em perespírito só essa aí essa denominação essa explicação do perespírito está nos livros de André Luiz de Emmanuel de Kardec para ficar bem fácil para a gente entender perespírito é o corpo nosso corpo que a gente fala que é sutil e que muitas vezes é tão pesado quanto o corpo físico mas todo livro que vocês lerem fala que é corpo sutil da alma todos os livros falam que é corpo sutil como que é corpo sutil? companheiro está lá na zona umbralina lá no abismo ele pisa que eu e ele pisamos na mesma matéria ele afunda e você não afunda qual que é o sutil então? o seu e você ainda está encarnado é só para falar sutil somente para diferenciar de plano o corpo perespiritual é um corpo igual a esse aqui para entendimento que não é tão igual não tá? um corpo igual a esse aqui se você encontrar comigo fora do corpo físico durante o sonho hoje lembrar do estudo de passe você vai me ver exatamente assim mas como? se você sabe que você está sonhando então a nossa mente pela ação da vontade impregna comanda determina esta aparência é grave está gravado por isso que tem que fazer prece reeducação por isso que tem que ter busca está claro? então é o corpo você não deixa você dorme nós dormimos deixamos esse corpo na cama mas a gente sonha a gente viaja a gente visita parentes não é verdade? é esse corpo que a gente sai chama-se perespírito existem outros corpos o mais estudado é o perespírito alguma dúvida até aí? pré-requisito do passista pré-requisito do passista primeiro vontade vontade ah então eu posso cheio de vícios aplicar passe não mas se você não tiver vontade de ser passista vontade de querer ser esse técnico vocês vão ver no missionário da luz nós não vamos vencer os vícios nós não vamos vencer todos os sentimentos inferiores eu falei vícios porque os sentimentos inferiores também são vícios todo tipo de situação que ainda nos prende eu falei mas eu fui numa casa e o passista saiu lá fora pra fumar e você ainda teve coragem de receber o passe dele? se você não importa é com você eu não quero receber nada cheio de nicotina entender? eu não quero receber nada cheio de nicotina eu não quero receber energia cheia de estresse eu não quero de raiva de rancor eu não quero você quer receber de que? você pega o copo descartável já pra não ter perigo vai lá no filtro você espera que aquela água lá esteja o que? limpa filtrada agradável o sabor não é? agradável de se beber aí a energia que eu quero pra me curar você vai querer uma energia qualquer? não então se não tiver vontade nós não iniciaremos o caminho do esforço pra vencer os vícios gente e o caminho do vício ele é muito extenso você começa a descobrir trabalhar uma coisa quando você consegue vencer você descobre outra 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 porque a gente só pensa nos vícios materiais e na nossa caminhada nós já conquistamos muitos vícios ah, então eu não posso aplicar certo tem certos vícios que você não pode aplicar tá? você não pode você imagina bem eu estou com uma ferida aqui na perna você bebe fuma tem vida promíscua vive como o mundo permite que pra você tá certo aí você vai aplicar um passo em mim eu até já percebi o pensamento aí você vai põe a mão e ora e jorra a sua energia ali e eu estou doente eu estou muitas vezes naquele caminho o que vai acontecer comigo? corta a perna verdade tá? muitas vezes as equipes em serviço trabalham pra que eu não receba daquilo ali mas uma vez que eu estou nesse campo de sintonia isso é bravo muitas vezes que eu já estou naquele campo de sintonia a espiritualidade não é milagreira não existe milagre eu estou naquela sintonia então eles vão fazer o que podem não o que querem se fosse assim nada de ruim não aconteceria no mundo quantas coisas eles estão apostos tentando trabalhar mas o campo não é favorável vocês estão acompanhando? deu uma ideia? pode perguntar Cida não esquece não já respondi ótimo bem alto pra pessoal ver essa energia quem está recebendo vai receber toda essa energia que eu trabalho mas e as consequências dessa energia do doente caminham? nós não vamos trabalhar isso por que? eu aplico e eu recebo nós vamos ver no livro segue-me olha o passe é uma transmissão de boa vontade não abuse daquele que se posiciona porque ele dá de si mesmo e recebe do outro nós vamos trabalhar isso daqui a pouco tá? então olha lá no finalzinho do item 130 do livro dos médios ele já trabalhou a questão da tabaqueira como é que o espírito fez pra poder montar aquela imagem né? se você treinar você fora do corpo com essa matéria aí eu quero que caia uma bola de luz você vai fazer uma bola de luz nós vamos ver uma mão ali olha só pelo fato de um espírito ter ao exercer a sua própria vontade uma ação tão poderosa sobre a matéria entende-se que ele possa não somente formar substâncias mas modificar as propriedades atuando aí a vontade como um reativo entenderam? eu vou tomar água o que você faz com a água? como xingando o que acontece? o que acontece com essa água? ela absorve esses elementos pela ação da minha vontade pela ação da minha vontade tá claro isso? nós distribuímos a água depois da média única tem o mesmo gosto pra todo mundo? não tem hora que não dá nem vontade de tomar tá? você sente o gosto do remédio por quê? movimentação da energia eu preciso de certos medicamentos a equipe espiritual magnetiza a água com o recurso que cada um precisa magnetiza o jarro no geral e em cada copinho indução de quê? vontade por isso que a gente ainda permanece depois da média única com a luz apagada e ainda em clima de recolhimento por quê? se eu pego a jarra que já está magnetizada e saio com ela só de eu sair e vinha no solar eu já perdi parte dos elementos por quê? porque são sutis são os elementos sutis a água ela recebe essa por ser um elemento muito simples é de fácil modificação então eu saio do campo e já entrei em quê? no outro campo que não é bom e nem ruim é outro campo entender? então ela já o que? imediatamente já recebe já não é mais a mesma água vocês já perceberam que aqui nunca teve esse negócio de colocar água para fluidificar mas vocês estão achando que foi sempre assim? as pessoas chegavam e vinham com a garrafa aí eu fui explicando aqui ó não adianta você levar daqui você leva daqui e vai no ônibus aí você vai o ônibus lotado gente engana palavrão é isso e aquilo a sua água está indo com tudo isso chega em casa a pessoa nem lembra de fazer uma prece tipo ah mas se ela está bem não vai ter nenhum problema para ela sim é campo mas o que sintonizar com ela vai entrar vocês entenderam? e se eu estou e se eu estou com a vontade enfraquecida o que que vai prevalecer? entenderam? o que que é Tico? não ela não é uma substância magnética ela é uma substância suscetível de assimilação magnética mas nós também estamos tudo está nesse campo estamos e a água por ser um elemento inclusive tem essa explicação nesse próprio capítulo por ser um elemento olha a quantidade de moléculas três moléculas o elemento mais simples da natureza tá fácil de conduzir fácil de manipular por que? exatamente porque tem poucas moléculas e o nosso corpo quantos por cento de água? lembram da pesquisa da água? até tem olha ali não sei se vai dar tempo mas quem não tiver aquela pesquisa da água e quiser depois a gente mostra tá tá claro olha lá água exercer a sua própria vontade você está passando mal você sentiu um mal estar o que você faz? hã? uma prece ah será? tomamos remédio quer mais? nossa comecei a sentir uma coisa ruim ótimo ó já melhorou né primeiro tem que limpar limpa imagina saindo não vai julgando em qualquer lugar não funciona 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 se eu for contar caso que processo a gente não sai daqui não sai desse slide tá vamos começar a anotar né os casinhos da madame filó nós temos casos mas casos da ação dessa vontade por que que nós estamos trabalhando hoje? pra que nós possamos aprender pra que nós possamos ser instrumentos sem misticar sem ficar só jogando serviço pra equipe espiritual tá claro? podemos passar? vou falar galera não, não queria assim da mão será que pulou? nem esse esse aqui ó ai 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 aqui ó 131 esta teoria nos dá a solução para um fato bem conhecido tá dando pra vocês de cá verem? tá? essa teoria nos dá a solução para um fato bem conhecido do magnetismo mas que até o momento presente é inexplicado que é o da mudança das propriedades da água pela ação da vontade o espírito atuante é o magnetizador muito frequentemente auxiliado por outro espírito ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético que como já dissemos é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou do elemento universal o que mais se aproxima do elemento cósmico universal da matéria cósmico universal chama-se água olha lá entenderam? se o nosso corpo é 70% de água o do outro é 70% de água então eu estou com o meu pulmão ruim aí você vai me aplicar um passe e aí o que você faz? primeira coisa limpa não é? você limpa aí nós temos alguns autores que falam que a gente fica fazendo um balé que não gosta tem autores que não gostam que nós façamos nenhum movimento ah, porque Jesus não fazia movimento nós estamos caminhando mesmo porque se nós não fizermos se nós não tivermos segurança do que nós estamos fazendo nada faremos tá gente? a segurança a firmeza na vontade é que precisa existir então vocês vão pegar autores que falam não tem que mexer não tem que limpar não tem nós aqui fazemos tira pode tirar as pulseiras não precisa de barulhada nada disso quantas vezes nós já aplicamos já ensinamos algumas pessoas a aplicar e deu certo e deu certo ah, mas se deu certo porque a equipe espiritual estava junto não tenho dúvida disso é a equipe espiritual que faz 90% do serviço mas cabe a nós o que? sermos instrumento o pouco que nós faremos precisa ser com qualidade tá claro? ah, porque se a equipe espiritual faz tudo por que a gente precisa se reeducar? hã? por que? pra que? se eles fazem tudo pra que eu vou preocupar em reeducar? eles não vão fazer eu tenho que ser instrumento o que é que eu tenho para oferecer? os fluidos materializados né? os fluidos mais materializados a minha ação da vontade a minha ação da vontade tá? porque quem sabe fazer cirurgia é a equipe espiritual mas ela vai utilizar o recurso que nós oferecemos tá claro isso? só um minutinho ficou alguém do lado de cá? só um minutinho Célia pode falar é Fabiano? como é que você chama? tranquilo? achei que você queria falar fala Célia modificadas hoje nós já supomos porque nós já lemos o André Luiz mas quando Kardec trouxe a codificação não tinha como Kardec Kardec era magnetizador Kardec era passista olha lá para um fato bem conhecido do magnetismo ele era magnetizador ele era passista ele fechava uma ferida ele aplicava energia ele sabia movimentar esse fluido esse fluido que quando nós movimentamos ele deixa de ser simples e carrega a nossa vontade entenderam? por isso que nós estamos aqui porque isso é um dificultador para o tratamento da pessoa então a mesma coisa na questão do tratamento você não está produzindo você não está produzindo endorfina o suficiente peraí eu vou produzir só que o que tem que acontecer para eu saber produzir? eu tenho que pesquisar entendeu? eu tenho que pesquisar se eu não pesquisar eu não saberei como fazer essa produção entendeu? então essa marcha de vontade lenta por que que a nossa vontade é lenta muitas vezes até preguiçosa mas a gente não queria que ela fosse preguiçosa por que? a falta de que? falta de estudo que é mais? tem um um fator que é primordial por que? entendimento que é mais? a gente não acredita que é mais gente? não acreditar mas por que que a gente não acredita? porque nós fomos criados nós fomos criados dentro das religiões pedindo aos santos pedindo as equipes espirituais e aos guias que eles fizessem entenderam? nós fomos sempre passando o serviço pro outro isso nós precisamos de acordar pra isso Jesus me auxilia a fazer Jesus me guia me mostre eu quero ser parte da equipe auxiliar outros que não dão conta de entender isso que nós estamos entendendo que nós estamos entendendo precisa acontecer precisa acontecer é por isso é por isso que nós estamos aqui se não deixa eu falar uma coisa com vocês nós vamos viver nos remédios e a própria palavra remédio é para remediar nós entramos pra aplicar passe nós iniciamos como passistas sempre naquela expectativa que a equipe espiritual é que vai resolver eles estão apostos realmente mas quanto mais o grupo busca o grupo se reeduca o grupo se esforça maior a qualidade também desses trabalhadores então você oferece você mostra a sua vontade opa hoje eu posso fazer cirurgia no pé da filomena hoje tem recurso gente hoje tem recurso quantas vezes depois do trabalho de passe eu não falei teve um dos dias que eu não falei quase que eu falei que mas aí a espelha falou não fala depois eu entendi por que se eu falasse sempre o grupo que estava tomando passe ia esperar sempre que eu falasse mas eu vou falar para vocês hoje só para vocês teve um dos passos um desses domingos aí eu cheguei em casa e comentei com os meninos o grau de eficiência do tratamento foi tal que eu tive ímpeto de bater palmas a espiritualidade conseguiu chegar onde que tinha que chegar de tal forma que eu tive ímpeto de bater palmas aí a espiritual falou não fale porque se não todas as vezes que esse grupo que recebeu hoje entrar eles aguardarão que você fale alguma coisa de que você não fala nada eles vão achar que não conseguimos alcançar e realmente quantas vezes a gente está aplicando fazendo tratamento quando termina principalmente no momento final que a gente vê pra mim é falar deu certo eu escuto o ódio e a alegria sabe aí conseguimos porque gente é um quebra cabeça nós temos que estar todos apostas e colocando cada um colocando a sua contribuição ali porque na cabine de passe adentra todo tipo de situação e se o passista não está firme se o passista não tem essa convicção ele é o primeiro a sair de lá mal não sei por que eu faço a prece não é assim aí ele vai aplicar o passe e depois vai ter que tomar tá tá claro alguma dúvida até aqui de não estar comentando eu eu comento com a equipe de passistas eu sempre falo alguma coisa pra equipe mas as pessoas que adentro pra receber o passe estão sedentas querem receber mais então se eu falar foi hoje foi o dia que eu não falar eles vão achar que eles não receberam vocês entenderam e não são todas as vezes que a equipe espiritual consegue atuar hoje mesmo eu vi a equipe espiritual atuando numa situação que eu achava que iria conseguir e ela e não era pelo grupo era pelo paciente pelo paciente e prestem atenção se você for paciente você tá querendo perguntar Tico? tá eu vou fechar a ideia se você está paciente em determinados momentos de nossa vida nós somos pacientes não é verdade? ou pela coluna ou pelo joelho ou pelo fígado ou pelo pulmão por algum momento aqui primeira coisa que nós temos que ter vontade de sarar de seguir a risca o que a equipe espiritual está nos orientando seguir a risca tem que ter comando tem que ter ordem essa camada que está à minha volta eu estou movimentando essa camada eu estou absorvendo eu estou mandando então eu tenho que ter ação senão eu não vou sarar ah mas a equipe espiritual está a postos quando a gente fala isso significa que nós ainda acreditamos na ação milagreira da espiritualidade vocês acompanharam? e não é milagre é esforço desta equipe que trabalha que pesquisa gente por que o tratamento da filomena não está dando certo? o que está acontecendo? ah olha lá pode ser ficou desanimada ah não está alimentando direito ah não não está isso ela vai descobrir mas quem tem que fazer? hã? eu como passista também eu terei que agir olha o espírito atuante é do magnetizador muito frequentemente auxiliado por outro espírito ele não está falando ali do magnetizador que usa isso para ganhar a vida não vocês entenderam? que inclusive nós espíritas cutucamos muito é ou não é? ah mas o magnetizador também cura claro que cura ah mas ele cobra isso aí é com ele não é? esse livro da Bárbara Mãos de Luz ela é uma curadora todo esse mecanismo que a gente trabalha aqui está lá é Tico você ia perguntar? o passista não pode fumar ele não pode ser fumante por isso é que eu estou colocando muitos outros vícios eu falei não falei gente? isso mesmo isso mesmo isso é uma base então isso é não isso é isso é também eu tenho que vocês eu tenho que 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 eu tenho sentação então eu acho que essa sentação é isso né é a exposição desenvolvida de uma matéria determinada sentida de um artista a exposição da matéria a exposição da matéria escutada eu estou não você pode não estar em condições hoje hoje mas a proposta é que nós nos tornemos é uma responsabilidade muito grande entendi e agora por que que não pode largar? você pode largar para aplicar passe momentaneamente mas veja bem é o doente que precisa de remédio então vamos supor que eu não esteja conseguindo vencer os meus vícios então eu não posso aplicar passe eu não posso ir para a mesa mediúnica eu preciso de que? de reuniões de estudo eu preciso de reuniões de estudo eu preciso de outras tarefas que eu não vou expor inclusive o nome da doutrina tá? isso é muito sério quando nós abrimos para fazer o curso da mediúnica a primeira coisa que a gente faz a pessoa preenche uma ficha preencheu a ficha e colocou você tem vício? sim isso, isso e isso o curso ela pode fazer dez vezes se ela quiser mas para ir participar do momento mediúnico não por quê? porque ali é o momento de trabalho eu vou oferecer recursos assim como no passe eu vou oferecer recursos como que eu vou trazer para aqui todas essas energias que eu movimento sendo que o outro doente precisa ser aliviado entendeu? então isso é muito sério sim e nós já falei com vocês eu vou repetir no livro Gria Prático para a formação de instrutores de yoga ele deixa claro lá vou aproveitar o momento da sua fala se você não tem compromisso com a reeducação se você não tem compromisso em ser uma pessoa melhor se você não vai acrescentar as nossas fileiras posso falar? nós não te queremos nós não te queremos por quê? hã? não tem mais trabalho vocês podem olhar quem está aí nas redes sociais olhando o facebook não sei o que não sei o que as pessoas que colocam coisas que não tem nada a ver com o que a gente aprende aqui não tem aqui na casa nenhuma tarefa representativa nenhuma não é passista não é evangelizador não está à frente de nenhuma tarefa é frequentador e como frequentador são bem tratados bem cuidados porque eles precisam de tratamento vocês entenderam a diferença? eu não vou porque a pessoa fez e aconteceu lá fora ah não agora você não pode vir mais não que você é um desequilibrador uma desequilibrada ou uma desequilibrada não eu tenho que acolher eu tenho que mostrar o caminho agora se falar comigo assim ah eu queria ser passista opa peraí então a conversa agora mudou então deixa eu te falar quais são os pré-requisitos que nós vamos trabalhar já já vocês entenderam? então tem que ter essa responsabilidade e isso cabe ao dirigente isso cabe a quem está à frente tá? Renata muita resposta no geral por exemplo você está com dor no pé aí você desce para a cabine de passe já tinha que me falar novo eu estou com uma dor no pé eu vou chorar você vai aplicar passe mesmo com a dor no pé? o que que tem filomena? eu estou com a dor no pé mas eu estou bem aqui você pode até estar bem aí você aplica o passe com a dor no pé às vezes uma torção aí o que acontece? algum lugar ali está fragilizado na troca o que que vai acontecer? na hora que você receber você corre o risco de não dar conta de dinamizar não me toques Maria porque eu ainda não fui ao pai Jesus tá lembrado dessa passagem? Maria querendo pegar em Jesus e Jesus não me toques mesmo quando Jesus fala assim Maria todos os elementos que foram movimentados no amparo ainda estão aqui ó eu ainda não dei comando eu ainda não fiz a limpeza vocês estão entendendo? isso ainda está presente aqui você corre risco nem caso é muito comum como é que tá aí? não, tá tudo tranquilo pode encostar que se tiver eu saio vou pro trabalho do passe tem que fazer a limpeza saímos da mediúnica fazemos na hora do passe aqui ó não estamos fazendo por quê? você chega em casa ainda tem resquício tem uma criança amanhã ela tá com dor de garganta por uma bobaginha que nós não equilibramos fala Renata a preocupação do tiro também é a minha sempre quando eu comecei a trabalhar do passe tá? não tem resquício mesmo sempre nos particulares é o menino que eu sei também eu tava muito preocupada com a questão física que eu tenho que ir mais tarde e foi o menino que a minha mão saiu do outro era o menino que eu tenho que ir no mesmo momento que eu estou trabalhando então isso ficou muito claro que no momento que a minha preocupação foi voltada da vontade dentro de um certa responsabilidade eu vou aproveitar então o cansaço porque anda comigo todo dia o cansaço tá? vou aproveitar o cansaço então tem um nível de cansaço que você pode aplicar o passe mas tem um nível de cansaço que você não pode vocês entenderam? não deve mas a verdade às vezes você tá cansada aí a pessoa chega precisando do passe aí você fala como que você não vai aplicar? entenderam? não pode não o cansaço é exatamente o que? sinal de que? de exaustão então eu não estou com os meus centros vitais eu não estou com meus plexos eu não estou com o meu campo energético harmonizado então se der tempo e você perceber que deu conta de harmonizar tudo bem não deu conta? não? deixa eu ver eu vou lá só me aproveitar olha lá vamos aproveitar faço isso muito por quê? porque cansaço a parte eu não vou deixar também só usando usando então muitas vezes em determinadas situações esses dias mesmo eu fiz isso na cabine de passe me dá já fiz outras vezes me dá a energia por que que eu não pedi a pessoa pra pôr direto? porque muitas vezes o passista não conhece a situação daquele paciente e nós precisamos nos manter na privacidade tá certo? então ah faz assim 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 com o fulano não então me dá energia aí que eu sei que vírus que eu tenho que tentar combater que onde que no sistema imunológico eu vou mexer junto com quem? sempre com a equipe espiritual tá certo? então isso me auxilia e nós podemos fazer para que a gente realmente trabalhe se você não está totalmente harmonizado essa reportagem saiu no estado de Minas da semana atrasada não é Roseli? passada ele ensinando as pessoas um médico lá dos Estados Unidos ensinando as pessoas que as correntes eletromagnéticas estão aí e que nós podemos capitá-la nós não só podemos capitá-la como nós podemos usá-la para o outro tá claro? é uma questão de que? de treinamento de observação de prática de acreditar na ação da vontade se eu não acredito na ação da vontade se eu não tenho essa confiança eu vou sempre depender da vitamina externa do remédio externo só a equipe espiritual tá? tem que ter o que? imposição eu garanto que quando você saiu da cabine de passo você tava melhor do que entrou, né? por quê? você deu comando você energizou você movimentou os seus plexos entraram o que? numa rotação maior outro propósito limpeza e absorção gente, eu vou contar uma coisa pra vocês eu entrei no centro numa semana na semana seguinte um recado que era poder começar a aplicar passe eu tinha acho que 18 anos na época e aí? tudo quanto é defeito não vou colocar a vista senão eu não tinha muito tudo quanto é defeito ninguém morreu ou seja deu muito trabalho a equipe espiritual deu muito trabalho olha que responsabilidade não, muitos a gente já a gente já despachou muitos também mas é assim mesmo vocês não esquecem, né? ó gente mas vocês não vão não? só eu? já sei que eu vou ter que ir na frente é isso? aqui não esquecem não quem tá com dúvida que o Pablo tá na frente fala Pablo aham 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 peso também peso também peso também aham aham o passo e a doação de boa vontade das suas energias fisio-psíquica-magnética então você vai dar de você da sua construção aham não mas não me falaram que é equipe espiritual não nós chamamos a equipe espiritual porque eu estou colocando a energia à disposição quem vai fazer essa cirurgia no seu estômago no pulmão é a equipe espiritual quantas vezes nós já vimos isso vocês já devem ter percebido isso a pessoa a pessoa entra no tratamento vai pro médico o médico fala ó tá tudo ok tá quem do lado de cá fala na Elisa e muitas vezes até pra proteger o passista não, não poderia não poderia não poderia às vezes acontece você já deve ter visto em algum determinado em alguns casos que eu aproximo e falo deixa eu aplicar este posso falar quando eu pedir é pepino quando eu peço é pepino tá por quê é sabe porque eu já sei do que que é já sei da luta de cada passista conheço né então eu tenho que ter também o que com você o cuidado com você tá porque eu não posso não você que se vira você tá aqui você tem que dar conta não nós temos que ter esse cuidado por quê? tudo que está bem e menos bem nesse corpo físico no perespírito no campo psíquico está exposto aqui está exposto está disponível então no momento em que você me aplica o passe você ganha também vocês entenderam? então você vai levar se eu tem um elemento aqui que pode sintonizar com você e te trazer problema ele trará quantas vezes vocês já devem ter saído agora não porque nós aprendemos mais há um tempo atrás saia da cabine de passe e não se firmava em pé já aconteceu ou não já é? por quê? posse dos elementos tem pessoas que podem entrar na cabine de passe adentrar já tem que entrar o quê? se posicionar por quê? a sensibilidade mediúnica é tal que o que tiver ali ela vai perceber tá claro? não esquece não do lado de cá quem ficou pra perguntar? Cida energização energização exatamente vamos supor eu preciso de uma quantidade maior de ectoplasma todos nós temos ectoplasma né? me dá aí um pouquinho você me dá eu junto com o meu e adentro ali com mais rapidez tá? impõe as células essa entrada impõe pela ação da vontade vocês querem fazer um teste? querem fazer um teste? olha aí onde que você tiver algum problema comece hoje a partir de agora você não vai doer ó, tá chegando elemento novo pra você aí limpa limpa primeiro comece olha tá? você vai vencer unha encravada não tem que cortar ela mesmo tem que cortar primeiro você corta tá? essas manchas na unha que você põe tudo que não tem remédio que não sai de jeito nenhum ação muita maioria da gente tem tem ou não tem? você põe um remédio você põe um remédio é ou não é Maria? põe um remédio põe um remédio põe um remédio nossa mente tem tá? nós estaremos dando poder a todas essas células a todos esses seres minúsculos infinitesimais que estão morando aqui então cabe a nós escolher tá claro isso? ou ficou alguém aí que queria perguntar? ah tá não esquece não mãe fala Tico não pode falar difundir e infundir colocar pra dentro a energia tá? estado de que? tá ainda buscando saciedade lá fora? é isso? então não pode mesmo não qualquer desarmonia eu ainda estou buscando insaciência eu ainda estou insaciável eu quero ainda a sensação do mundo tá? nem pensar nem pensar se meu íntimo ainda está voltado a sensações só materiais nem pensar tá? tem que ter a limpidez tá? nós temos que ser um canal cristalino ah mas eu ainda não sou tá então peraí mas tem algumas coisas básicas senão a gente também não aprimora vocês entenderam? senão nós também não nos melhoramos ó Célia você ia falar? você falou? então pera só um pouquinho deixa eu falar com a dona Antônia lá e eu volto em você bem alto mas não estou ouvindo não todo mundo tem até os animais as plantas é necessário é necessário aí, tá vendo? exatamente magnetizou energizou não esquece não sério vocês estão ouvindo aí atrás? tomara tomara ô Célia eu coloquei isso pra vocês eu reconheço que teve melhoras eu até falei isso na hora que eu falei com os meninos sobre isso eu reconheço que teve evolução mas eu tenho que me cobrar mais porque 30 anos aplicando passes é muitos anos, gente é uma profissão não quero aposentar não quero aposentar de jeito nenhum eu adoro aplicar passes eu adoro o que eu faço sabe? a evangelização o estudo eu gosto mesmo a gente começa só um minutinho a gente começa por obrigação porque não tem saída e depois a gente aprende e sintoniza tá? a gente reconhece o quanto a espiritualidade tem sido maravilhosa com a gente em nos ajudar em nos instruir faz assim faz assado né? ela nos instrui pra isso então mas aí tem que ter a busca da gente realmente melhorar né? a pessoa chega vomitando você organiza o gás organiza a flora e a pessoa você vomitou? não, não vomitei mais não então também é uma coisa boa né? Janete ah, desculpa Janete peraí Janete a Rússia está nessa frente a gente está observando a gente está explicando como ela se diz ah, você está com o dono das coisas você vai 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 você 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 a nossa busca é pra fazer mentalmente mentalmente é em raros casos raros casos eu já fiz com a mão mesmo mas se você não tem segurança com a mente faz com a mão passa tira só que o detalhe por exemplo vamos aproveitar a dor isso é muito importante muito importante eu estou com uma dor no pescoço não adianta eu querer resolver essa dor no pescoço eu tenho que pensar nisso de onde pode estar vindo essa dor no pescoço é a primeira pergunta tá é a primeira pergunta eu posso dar uma aliviada uma relaxada relaxa todo seu maxilar relaxa isso relaxa mas eu tenho que procurar o que? a causa como é que é? é pode ser uma série de coisas eu tenho que observar nos mãos de luz ela faz várias sessões com a pessoa até ela iniciar a sessão curadora e espera que a pessoa também faça porque é muito sério você colocar a energia à disposição do outro você colocar a energia você fizer e a pessoa continua entender do mesmo jeito vocês estão achando que eu bato o olho e aham pode deixar só faça assim quando vocês veem eu só fazer assim quem totalmente por quê? porque também não podemos ajudar o outro a cair vocês entenderam? senão você energiza para o outro cair não pode eu vou voltar então a primeira coisa Rosa é descobrir por quê? essa é a parte mais fácil? não não descobre fácil mas terá que descobrir enquanto eu não descubro eu vou fazendo o que? paliativos então o que que o médico me indicou? o médico me indicou alongamento que eu não faço nunca o médico me indicou o colchão tem que ser assim o sapato o seu sapato tem que ser especial no calce retina no calcência é o último caso o último caso você fala de atuar com as mãos? não é para atuar é para atuar só que você tem que ir buscando as causas muitas vezes muitas vezes você sente uma dor de cabeça aqui aí você começa a observar está doendo aqui não é? aí você começa a observar você fala aqui está mostrando que está doendo mas minha vesícula está muito sobrecarregada aí você tem que ir lá na vesícula tira limpa entenderam? ou não? gente vou distribuir o microfone peraí gente onde cada vez? peraí então peraí como é que não sente? não nós vamos treinar para ter vós sois Deus vamos pôr na mão de Jesus só Jesus só Jesus peraí minha cabeça meu meu intestino está doendo por que está doendo? minha região abdominal está doendo vamos fazer a limpeza olha isso não é mágica isso é treinamento treinamento exatamente isso onde eu sobrecarreguei? eu tenho que descobrir é a mesma coisa se você tomar um anti-inflamatório enquanto você está tomando um anti-inflamatório dá uma maquiada você para dói de novo por que? porque você não tirou a causa não tirou a causa vamos verificar tem desgaste tem isso tem aquilo o que pode ser feito? você já passou para uma avaliação médica você já passou para um fisioterapeuta você já fez isso já fez aquilo não é para descartar os profissionais de jeito nenhum é uma responsabilidade lá naquela yoga lá que nós fomos ver você para começar a participar você tem que ter um atestado médico você vai fazer uma avaliação médica que você não tem problema na coluna que você pode fazer tal exercício e aí a gente acha que a gente pode fazer um negócio de qualquer jeito a espiritualidade que se rire nós estamos em busca da qualidade qualidade tem muita gente que queriam falar só um minutinho Janete você já falou? isso é muito difícil né? fácil não é porque melhorar que eu não posso explicar em quatro anos melhorar mas não sei eu mesmo sei que eu tenho que eu tenho que eu tenho se eu for escutar a dona Célia eu não preciso melhorar não né dona Célia eu vou sentar aqui eu vou ficar feliz né? veja hã? nós vamos ver aqui tá? porque não é só técnica será que nós damos conta o tempo todo da sintonia com a equipe espiritual nós damos conta mas se eu parar se eu não achar que eu tenho que melhorar se eu não buscar melhorar se eu não ler porque eu estou sempre lendo eu estou sempre estudando eu estou sempre buscando o que que é pra eu poder passar pra vocês né? olha essa questão há um ano atrás nós tivemos um encontro no salão aqui quem estava aqui no último ano do ano passado aqui no encontro do ano anterior vocês que estiveram aqui no encontro anterior vocês viram alguma melhora no passe que vocês passaram aplicar? sim ou não? sim por que? nós começamos a abrir esse mecanismo de atuar de impor energia não é? nós precisamos oi? lendo esse capítulo da ideia que nós podemos fazer nós podemos a espiritualidade nos dá essa condição para falar Júlio isso anatomia fisiologia da terra falou porque a ciência que a terra está falando já isso 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 ótimo filho obrigado vou voltar no caso dela a ciência da terra já me mostrou que se esses músculos estão o que a ciência está me falando a respeito daquele pedaço o que a medicina terrestre oferece a medicina terrestre oferece isso e isso opa deixou impor ali então o passista ele tem que realmente querer melhorar ele tem que querer estudar não é uma exigência da filomena não é se eu quero ficar no feijão com arroz pode ficar no seu feijão com arroz ele é imprescindível porém nós estamos buscando querer ser instrumentos melhores tem alguém na frente do tico querendo falar a minha vontade vontade e vontade tá e essa imaginação o aí bom discípulo supera o mestre é é é é pode falar só um minutinho você acompanhou Rose né se não fizer não adianta não tem jeito tá só um minutinho mas ela sabe fazer ela faz na equipe de passe mas eu vou ensinar hoje vou ensinar tirar vou ensinar pôr tá eu tô deixando falar na sua frente porque eu já te dei muitas vezes eles não falaram ainda pode falar é um conjunto eu ofereço ela perguntou se a parte emocional também interfere no passe eu disse que quando nós vamos aplicar o passe nós colocamos a disposição inclusive inclusive tudo que a gente come que a gente pensa que a gente vive eu não quero tomar um passo de uma pessoa que só vive irritada eu não quero tomar um passo de uma pessoa que não sabe alimentar ela empanturra o estômago dela então a energia dela a energia radiante que nós vamos mostrar ali não sai sai pouca ou então tá sempre vazio não tem o que oferecer tá oferecendo o que? tá oferecendo sabe de onde? da reserva da reserva tá queimando muitas vezes proteína queimando coisas dos músculos que faz parte da minha reserva e aí? entenderam? então se eu estou chateada magoada e etc eu posso aplicar passe? primeiro que eu não precisava estar magoada nem chateada primeira coisa ninguém faz nada conosco nós precisamos estar firmes e entender o momento do outro ah mas ele fez isso comigo ele não fez nada com você ele fez com ele entendeu? nós que queremos ser trabalhadores nós que queremos e temos que ser instrumentos de educação de paciência de exemplos nós o outro é quando ele quiser e der conta está claro? está claro? eu estou trabalhando e as questões surgem muito é essa questão do trabalho mental e aí a galera colocando esse sentimento eu fiquei pensando enquanto nós não demos conta da nossa existência é esse trabalho mental mesmo que com a bagagem que eu estou eu estou comandando no meu dia a dia e como é que eu posso receber e posso doar isso mesmo está claro gente? tá? Chico qual parte que você não entendeu? ah sim estudar e estudar eu não posso falar por metáforas não eu preciso falar de maneira que vocês entendam se vocês não entenderem me voltem tá? porque se vocês não entenderem que essa questão que eu tenho que me impor eu tenho vontade de fazer uma coisa mas isso não vai fazer bem para o meu trabalho não vai fazer bem para a minha célula eu tenho que me impor isso? tá gente? não tem jeito nós precisamos ser o que? mas nós precisamos das duas partes nós precisamos Chico de ação de vontade nós pois é mas eu não posso só isso não o que que eu falei com você? você falou nós precisamos ser mais meditabundos não só isso não só isso tá? por quê? porque nós estamos sendo chamados não quando você está pensando no evangelho quando você está pensando como é que você vai aplicar aquele passo você está sendo sim muitas vezes nós não queremos ser é viver em contemplação nossa vida contemplativa já passou nós temos que aliar as coisas nós precisamos aliar qual que é a proposta aqui? a proposta é pôr mão na massa mão a massa eu vou vencer as minhas enfermidades físicas psíquicas emocionais afetivas como que eu estou? eu preciso querer melhorar em meu benefício benefício em primeiro lugar tá? é pra mim e para o outro porque nós falamos ah, eu quero ser útil pessoa candidata à mesa mediúnica por que você quer ir para a mesa mediúnica? ah, eu quero ser útil ah, eu quero ser útil tá, e aí? tanto lugar que eu tenho para ser útil eu quero ser passista eu quero ser útil peraí você quer ser útil como? seu compromisso se eu aplicar passo qual o dia que é? ah, não, não assumo o compromisso não o dia que der você quer aplicar passo mesmo? você quer mesmo fazer parte da equipe de passo? entendeu? é assim o nosso movimento então nós precisamos realmente nos fortalecer ter vontade de acertar eu vou avançar qualquer coisa a gente volta olha lá ó, gente isso é importante demais o que você está colocando a pessoa faz a prece aí por isso é que tem que ter a ação da vontade que a gente não tem essa ação nós fazemos a prece junto com a equipe espiritual nós todos vamos lá em cima buscar aquele momento aquele vigor aí esses elementos esses elementos caem onde? que eu busquei? no meu campo o nosso coronário que é o distribuidor de forças o nosso distribuidor manda nós espíritos não temos não estamos fazendo esse adestramento então o que ele faz? ele distribui a energia vai lá no barço vai lá no fígado vai lá no todos os lugares não é isso? mas se no momento dessa prece vigorosa e firme eu já canalizo chega mais rápido vocês acompanharam? porque eu recebo ela está aqui certo? eu vou assimilando gota a gota como um soro mas se eu já mando imediatamente é uma resposta rápida tá? muitas vezes a pessoa faz a prece ela só faz a prece não é pra fazer a prece se é pra você agora é pra fazer a prece limpando imaginando mesmo esses elementos saindo pedindo a equipe hospital me ajuda na dinamização desses elementos eu estou dando vida eu estou dando ordem nessa limpeza ordem tá? tá claro isso? em tudo o emocional é sempre nós somos o coitadinho tudo dói muito em nós então nós vamos ter que aprender a lidar e vamos ter que aprender a impor mesmo doendo não tá doendo mas eu vou dar conta tá doendo mas eu vou raciocinar você já começa a modificar esse campo é preciso fazer raciocinar raciocinar o passista ele precisa aprender a separar as coisas você sente por exemplo é comi um doce gostoso acabei de comer um doce gostoso aí esse doce desce eu estou satisfeita mas tem mais então eu eu quero mais por que que eu quero mais? vocês viram naquele filme quem somos nós todos os princípios inteligentes ali se vão tanto querendo receber mais não foi? então eu eles estão me pedindo qual que é a ordem? chega vocês querem mas o meu corpo já está satisfeito nós não fazemos essa separação nós temos que fazer quando a gente fala que o cardíaco dá o centro da emoção ai como isso aqui dói quando a gente está contrariado não é? então eu tenho que aprender ó eu estou chateada mas eu não vou deixar isso aqui doer muito não eu ainda não harmonizei totalmente mas aqui ó vocês equilibram aí recebam melhor dão conta aí porque senão vai chegar elementos mais pesados entendeu a diferença? separar essa parte física dessa parte psíquica nossa isso é da noite pro dia? não é treinar eu não vou sentir isso eu não vou eu não quero administra mentaliza quando a gente fala alinha os flexos não é alinhar no sentido da terra no sentido dos planetas não é alinhar entre os corpos né? isso sou eu né? tá aqui o físico o psíquico vai alinhando os plecos aí ó vai pensando tudo ó equilibra imagina o coronário brilhante como se a gente tivesse vários coronários um juntinho com o outro laríngeo vocês estão acompanhando? cardíaco vamos alinhando não é alinhar no sentido dos planetas que é diferente que eles nem estão alinhados eles estão o que? em órbita tá claro isso? aí nós vamos dando conta nós vamos sentindo menos porque não tem nada que a gente não sinta no lado inferior que não vai ter uma resposta no corpo físico nada nós vamos descarregar em algum lugar tá? hã? quando não é da gente é na hora né? você tá com a dor na pele você fala olha não é meu vocês dão licença ó segue aí com o enfermeiro né? deixa o enfermeiro te ajudar acabou você não vai sentir não primeira coisa que a gente faz qualquer coisa que a gente sente primeira coisa ai nossa senhora ai já cai o tônus vibratório ai meu Deus ai qual método que eu vou? não gente primeira coisa peraí que recurso que eu tenho? que recurso eu tenho? primeira coisa pra depois buscar um outro tá claro? vocês já estão cansados? querem parar ou vamos mais um pouco? pode ir? então tá olha lá vou só voltar ali esta teoria nos dá a solução vou repetir para um fato bem conhecido do magnetismo mas que até o momento presente é inexplicado que é o da mudança das propriedades da água pela ação da vontade então eu posso tomar a água pensando em que? no elixir peregórico no limão posso ou não posso? no chazinho de boldo no chazinho de alecrim posso? eu estou precisando é dele entender? é dele que eu estou precisando e vai reorganizando o espírito atuante é o do magnetizador muito frequentemente auxiliado por outro espírito ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético que como já dissemos é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou do elemento universal ó a espiritualidade olha tá aqui no corpo no pere-espírito tem uma célula aqui que está toda deformada aqui está o resultado dessa deformação aí o que ela faz? ela corta esse pedacinho nessa célula né corta mesmo com bisturi e etc aí fala com a gente assim agora mantém o pensamento firme atuante para que essa parte que nós cortamos possa reconstruir você vai lá e poda a planta daí a pouco como diz Emmanuel ela brota vergonhas novas tá claro isso? os orientais lidam com isso desde 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 sempre tá? olha lá se ele pode operar uma modificação nas propriedades da água pode igualmente fazer as mesmas coisas com os fluidos do organismo o que resulta no efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida entender? por que que muitas vezes não dá certo o nosso passe? nossa que silêncio mortal vocês assustaram agora? a espiritualidade tá aí apostos nós sabemos que eles não erram por que então que nós não curamos ainda? a vontade chegou na nossa vontade não pode faltar também o recebo que foi então as duas coisas primeiro o paciente o paciente quer sarar o paciente não quer cura na maioria das vezes tá claro isso? o paciente na maioria dos casos não quer cura ele quer sarar qual que é a diferença? muitas vezes muitas vezes eu nem conheço o grau de complexidade dessa dor minha na perna entenderam? eu tenho que querer você como paciente eu preciso querer como passista eu tenho que entender porque vamos supor você vai aplicar o passe em mim você não sabe você não sabe qual é o meu problema mas eu já sei que é na perna vocês já viram que nós vamos fazer a direção do passe eu peço as pessoas que vão receber o passe que elas acompanhem a prece e dirijam onde ela sabe que ela está mais necessitada por quê? se junta a ação dos dois se junta o que vai acontecer? você está colocando você tem a ação do doente também o poder da vontade dele aumentando a equipe espiritual complementa entenderam? direção ao passo que se for colocado que vai levar a semana pra ele poder ir absorvendo absorvendo vocês estão acompanhando? se a gente pode dar um passe para aquela pessoa naquele momento você não acompanha para você ver até a qualidade do nosso trabalho isso faria parte da qualidade do nosso trabalho até mesmo nós como passistas nós tínhamos que o ideal era que a pessoa pudesse falar com a gente aqui você capricha tem gente que entra e fala aqui você capricha para mim em tal lugar assim deixa comigo dependendo porque como eu conheço a situação de todos eu até tiro é porque se não tá então agora por que que tem que acontecer é uma sala de cirurgia nem todos adentram querendo cura tá e emana é muito claro não abuses daquele que está te dando o recurso dele a equipe espiritual está nos dando o recurso dela o passista está nos dando o recurso não é mesmo a pessoa fica na rua até duas horas da manhã nove horas está aqui para poder repor né mas não estava na rua atendendo ajudando os outros não estava aqui ali não tem jeito não nós temos que ter critérios nós temos que ter cuidado então por isso é que muitas vezes não dá certo outra coisa vamos supor eu estou com uma ferida aberta aí você está lá aplicou o passe em mim hoje será que o meu passe a minha energia a capacidade de absorvição dessas células é para um passe e resolveu Jesus era uma vez né o leproso Jesus impôs a mão imediatamente não melhor que você não tivesse vindo muitos daqueles que foram curados perderam a cura quantas vezes nós também já tivemos melhora e tivemos recaída nós também por quê? porque não mantemos o patamar de cura às vezes já aconteceu aqui por exemplo pessoa chegou aqui pra mim eu vou contar só porque faz parte do contexto pessoa chegou aqui pra mim com o dedo enfiou uma agulha que se o negócio estava desse tamanho eu falei o que você quer que faça você quer que dá uma aliviada você quer ai limpa tudo pelo amor de Deus eu falei então eu vou fazer agora até a hora de você ir embora na hora do almoço você volte nós vamos fazer de tanto e 40 em 40 minutos quando foi realmente na hora que a pessoa já foi embora pra casa já tinha resolvido quando a pessoa chegou em casa nossa senhor o que você fez? eu falei põe o gelo também eu vou tirar e você vai pôr o gelo quando a pessoa chegou em casa nossa senhor acabou quer dizer não adiantava uma vez entenderam? não adianta uma vez você tem que estar pré-disposto a fazer a fazer a fazer quantas vezes ah não mas eu aprendi que é só lá na cabine de passe que é só lá na entendeu? agora não adianta por exemplo bater aqui é ai eu vim tomar um passe ah não eu estou proibida de aplicar passe fora do horário da reunião vocês entenderam? é diferente cada caso é um caso pessoa queimou que assim na hora que eu bati o olho me deu até mal estar fui lá no fundo não vem cá quer que pediu ajuda então peraí nós vamos reconstruindo aí fomos várias vezes no mesmo dia no mesmo dia mas também no final do dia já não tinha dor então a gente a gente aprende isso que pode ser mais de uma vez? pode onde que vocês já leram que pode ser mais de uma vez? mas o magnetizador faz mas foi com pressa pedi ajuda aqui é lógico é lógico é com eles tá? Jesus me ajuda peça a pessoa vai mentalizando faz assim aí você vai reconstrói as camadas da pele pensa nisso pensa naquilo ó estou tirando primeiro primeiro sempre a limpeza tá? ó agora uma energia calmante uma energia se a pessoa não entrar na sua dinâmica não vai adiantar e assim como essa pessoa saiu no final do dia pode olhar não deve ter ficado nem marca a mão da pessoa aí uma outra pessoa às vezes até da mesma família se não tem essa confiança em você você nada consegue com aquela pessoa questão do fluido magnético entender? cheio de picuinha um com o outro cheio de coisa não adianta você tomar passe dele não adianta suas células seu campo físico não assimilará tá claro isso? é preciso que a gente tenha uma estabilidade emocional é preciso que a gente tenha uma comunhão num patamar dúvida? Mariana, está dando para você entender a primeira vez que você assiste? tá? pode perguntar tá? pode falar Tico isso isso é um conjunto isso mesmo isso mesmo é um conjunto ação essa ação magnética ação magnética convenientemente dirigida não adianta eu só colocar convenientemente dirigida entra lá vamos pensar no pescoço porque que tem esse nodo? como que desativa? o que que eu faço? eu posso fazer uma massagem? como que eu energizo isso? imagina a energia correndo ali seja onde for quando eu dou essa ordem quando eu mostro esse caminho para a energia ação magnética convenientemente dirigida tá? ali embaixo sabemos que a vontade desempenha em todos os fenômenos do magnetismo um papel fundamental mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? a vontade não é um ser nem uma substância qualquer não é nem mesmo a propriedade da mais etérea matéria a vontade é o atributo essencial do ou seja do ser pensante com a ajuda dessa alavanca ele age sobre a matéria elementar e por uma ação consecutiva reage sobre seus compostos cujas propriedades íntimas são então transformadas como que Jesus transformou a água em vinho? como que Jesus transformou aquela pele toda estragada toda machucada pela lepra como que Jesus corrigiu aquela mão aqui ó então nós podemos onde que está o meu problema? é aqui? nem meu não né? porque esse negócio fala ah minha coluna ah minha dor ah o meu joga isso no lixo tá? joga isso no lixo nós temos é coisas boas nós temos que ter é saúde ah essa minha graças a Deus nem lembro de doença né? ó essa minha não essa minha luz tem que estar à disposição tá? é isso é isso que ele está falando tá claro? o espírito é que precisa aprender a atuar só em casos mais graves só em casos assim que você teve um desgaste até um desgaste dependendo do nível de complexidade você alia a ciência você alia os tratamentos você alia a sua vontade esse fluido se recuperar tá? nós já vimos gente muita gente levantar do caixão muita gente levantar do caixão tá? mas por quê? muita gente ação da equipe espiritual junto com o passista e com o paciente porque se o paciente não encara fulano você tem que fazer atividade física aí aí fulano você tem que alimentar na hora certa ah eu não consigo fulano você tem que tomar esse chá ah eu não consigo ó eu sou daquele paciente que se tiver que tomar sopa de pedra é sopa de pedra tá? se não eu não posso achar ruim gente entenderam? essa é a parte prática da vida é pra fazer atividade física nós vamos fazer é pra tomar o medicamento nós vamos tomar é pra nós temos que pegar esse conjunto todo porque nós precisamos avançar se eu fico só com uma parte vai ser mais demorado muito mais demorado tá claro isso? tá? olha lá com a ajuda dessa alavanca ele age sobre a matéria elementar e por uma ação consecutiva reage sobre seus compostos cujas propriedades íntimas são então transformadas se direis a esta montanha atira-te daqui e cai no mar se tiveres verdadeiramente fé essa montanha vai cair ao mar que montanha que ele tá falando? a montanha da dificuldade a montanha da doença a montanha das situações que estão a nossa volta nós vamos nos impor a partir de hoje eu não adoecerei a partir de hoje eu vou saber alimentar eu vou saber pensar eu vou saber sentir eu vou atuar em meu favor gente olha que maravilha só João vai ter que ter um tanto de cadeira um montão de cadeira lá pro passista olha só olha aí só João tem dia que tem vinte passistas não é só João? vinte passistas e se o senhor falar comigo assim Flamengo hoje não tem nem um passista físico o que vocês acham que eu faria? eu vou colocar? pra vinte? entender? tem que também ter o que? bom senso bom senso já é exatamente tá olha o que ela está colocando a pessoa está entrando na cabine de passos pela primeira vez está chegando a casa pela primeira vez geralmente chega a casa pela primeira vez a pessoa está o que? ainda com muitas ligações ainda não foi feito excesso de desligamentos nem sempre a equipe espiritual desliga na entrada porque tudo no mundo espírita é mágico você já percebeu? não entrou na cabine de passe a equipe espiritual não deixa o obsessor entrar que não deixa estar agarrado na garganta dele não é que não deixa tá os dois lá ó se desagarrar um tiquinho ele morre desencarna certo? então nós temos que ter mais firmeza se você não tem percepção mediúnica não vai esses dias ela passou por isso foi assim né ela pone e eu tirando e eu fazia o movimento mesmo ela pone e ela não via o que eu fazia se eu tirando ela concentrando e eu tirando porque ele dá uma passividade e aí eu faço um susto nela ele dá uma passividade mediúnica eu tava vendo quase o obsessor agarrando nela sai daqui e você entendeu? então é a primeira vez você não conhece a pessoa você não sabe não deu pra você perceber o que o Jacomelo fala nós não temos ainda muitas vezes não temos essa impressão do tato magnético de perceber como que está a energia do outro porque a gente deveria desenvolver isso olhar observar tentar gente é treinamento tenta observar deixa eu ver quanto eu posso investir você põe o seu dinheiro em qualquer lugar? você guarda o seu dinheiro em qualquer lugar? você investe o seu dinheiro em qualquer lugar? então por que você vai investir a sua energia? a sua saúde é a sua saúde é a sua saúde nós estamos colocando para o outro o que nós temos construído o que nós temos esforçado não é verdade? então a mesma coisa observa olha e aí você dosa ah mas a equipe espiritual não dosa não ela dosa o dela tem um companheiro o Bentes não, não é o Bentes não esqueci o nome dele no Missionário da Luz ele entra na cabine de passe sinal de alerta ó a espiritualidade não fez o tratamento dele de jeito nenhum por que? já tinha recebido dez vezes dez vezes dez tratamentos completos neutralizou ele para não aparentemente é falta de caridade né? não é não investiu investiu ele não não reagiu tá claro isso? tá? então é isso aí ó com a ajuda dessa alavanca ele age sobre a matéria alimentar Jesus materializou o que? pães e peixes de onde que ele tirou? hoje a gente não veio com essa conversa que Jesus era Jesus não os elementos estavam o que? no fluido cósmico você olha para sua pele e você fala Sara você está magnetizando você está tirando você está pondo agora se eu também não mudo o campo onde eu machuco onde eu estou expondo aquilo então você vai ter problemas você arruma desarruma mas você estava sabendo de onde que está vindo entendeu? até a coisa se organizar não adianta nós querermos fazer um trabalho com o outro se o outro não não quer vira vício esse negócio de falar Jesus era Jesus ele materializou os pães e os peixes porque ele era do potência mas ele veio para ensinar a partir do momento que Jesus fez isto é falando conosco eu quero que vocês façam também vocês podem materializem ajude o outro a ter saúde uma vez nós fomos aplicar um pássimo em uma pessoa estava lá um frio aí pedimos a pessoa que ia me doar o ectoplasma que eu estava naqueles dias na companhia do cansaço que não queria me largar de jeito nenhum aí levei um aplicador comigo ainda falei com a pessoa assim aqui você me dá e cede o ectoplasma mas não cede demais também não na hora que ele começou a ceder que comecei a aplicar a pessoa coberta já arrancou as cobertas na hora então a gente tem que ver essas coisas acontecerem para a gente ver que é real você com a espiritualidade com Jesus você fará a espiritualidade quer agora se nós vamos deixando só para eles não tem jeito da mesma forma tá mesma forma e quando não tem nenhum doador em condições a equipe espiritual procura retira das plantas nós vamos ver aqui tá eu já contei o caso para vocês da a vontade é atributo do espírito tanto do encarnado quanto do desencarnado daí vem o poder do magnetizador poder que sabemos estar na razão direta da força de vontade gente Paulo de Tarso chegava na cidade muitas vezes exaurido não era? quem leu Paulo Estevam exaurido ele ia movimentando os recursos ele ia movimentando até a pouco nem parecia que era o mesmo o próprio Barnabé percebia mas não parece não parecia que era ele por que nós não vamos fazer tá o espírito encarnado podendo agir sobre a matéria alimentar pode lhe mudar as propriedades dentro de certos limites qual que é a matéria alimentar tudo que está aqui à nossa volta o fluido cósmico tá esses fluidos que são já estão aqui ó já estão o que? potencializados pela nossa capacidade vem o curador o magnetizador o passista e ainda potencializa mais recursos olha lá dentro de certos limites então não é tudo que a gente quer por que? ah porque entra a lei de causa e efeito a pessoa tem uma programação de ter um câncer vocês vão falar isso comigo não né? de jeito nenhum não tem programação pra ter um câncer mas eu recebo um tratamento eu faço a limpeza mas eu continuo buscando elementos que geram a enfermidade ela vai materializar então tem uma série de limites que nós precisamos raciocinar tá claro? e outra coisa a pessoa muitas vezes também não dá conta muitas vezes eu quero fazer um tratamento com a pessoa e a pessoa não dá conta de absorver aquele tratamento nós como passistas também temos que respeitar isso vocês entenderam? então não chega a 100% não chega no patamar que a gente quer e precisa tem a condição do outro também pode falar não tenha dúvida qual que é mais vantagem? eu desencarnar agora né? com uma enfermidade com um problema ou eu aprender fazer essa dinâmica aprender dessa força e ficar mais tempo né? porque quanto a ciência tem nos beneficiado pra isso qual que é melhor? eu vou aprendendo mais eu vou ganhando mais tempo é o investimento do alto em nós às vezes uma enfermidade aparece em nós hoje às vezes tem 20 anos 30 e não tinha aparecido ainda por quê? essa dinâmica de trabalho de pensamento firme nós vamos fazendo com que o nosso corpo vai dando conta chega o momento agora vamos lá vamos tratar com o médico também entendeu? é possível sim quantos enfermos você conhece? vocês conhecem? que o médico já tinha? não é? e foi recebendo ajuda recebendo ajuda passe água frutificada hã? nem precisa muitas vezes ser o direto tá? e a pessoa levanta tá? olha aí é assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e imposição das mãos que algumas pessoas possuem em um grau maior ou menor aí veja lá o médio curador só que a gente tem impressão que o médio curador ele nasceu pronto o médio curador ele não nasceu pronto não a pessoa hoje que tem a capacidade de curar já passou por todos esses processos que nós estamos trabalhando vocês acompanharam? já passaram construíram ah não é a espiritualidade que dá a ela uma energia poderosa uai que privilégio é esse? sendo que médio é alguém que complicou no passado entenderam? então é uma construção realmente oi exatamente o que eu tenho o que você me quer eu não tenho mas o que você está precisando eu vou te dar impõe a mão o companheiro sintoniza e ele levanta e anda só um minutinho fala aham 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 tem que aprender a lidar tem que aprender a ligar agora o detalhe passista tem que ter uma equipe de apoio tá então por exemplo eu não saio é distribuindo passes de jeito nenhum é recurso seu é luta é conquista tá certo e não sai e não sai sem equipe espiritual também de jeito nenhum eu peço sempre a equipe espiritual agora tem algumas emergências que você tem que atuar algumas emergências você vai atuar pedindo a equipe espiritual que tem sempre trabalhadores de plantão tem sempre alguém que pode vir auxiliar a gente não pode ficar aplicando passos de qualquer jeito em qualquer momento porque a equipe espiritual por exemplo tem a equipe que vai aplicar conosco na terça-feira tem a equipe que vai aplicar conosco no domingo do sábado então você chega aqui duas horas da tarde tá todo mundo no trabalho material sempre buscando o equilíbrio se for uma necessidade real a pessoa não puder esperar nós vamos pedir a equipe de plantão a equipe de plantão e vamos falar com a pessoa que olha você vem aqui sábado ou no domingo ah não não posso não então não quer dizer será que eu estou disposto mesmo a curar tudo que você propõe a pessoa nada a pessoa quer não quer ler um livro não quer vir numa reunião e você vai você vai dar mas você também tem que saber tá Jesus auxiliou os companheiros mas deixou a outra parte pra eles fazerem tanto que a parte que não foi feita no perespírito saiu tá claro Chico nós precisamos fazer a parte prática claro pode perguntar essa matéria pode ser chamada de grosseira por uma ação não pode ser chamada de grosseira por isso é que ele colocou cadê ela colocou como ela é elementar ela é base pra qualquer situação tá ela pode ser dinamizada esses elementos aqui você pode fazer chover uma energia balsamizante ou você pode fazer uma energia picante doída essa esse elemento elementar essa matéria cósmica ela recebe a impressão do seu pensamento da sua vontade ela pode ser balsam como ela pode ser tá por isso é que se torna doença porque de acordo com que eu movimento é que volta pra mim tá claro isso André Luiz aplicou o passe na companheira e ela curou não foi? mostrando a aplicação mostrando esses elementos o desencarnado chega na mesa mediúnica tá queimado aí o que que eu faço? eu falo com ele você olha vou pedir um remédio pra você aí nós mentalizamos uma energia refrescante de uma babosa o ectoplasma geladinho ele acalma a ferida na hora na hora a equipe espiritual multiplica o seu recurso tá claro gente? é elementar no sentido de ser base esses elementos fazerem parte da constituição você tá querendo falar Joana? não? alguém tá querendo falar? não é tem a ver sim tem a ver sim porque esses elementos a luz solar ela quebra algumas ela faz algumas modificações desses elementos tá? no próprio a quantidade de ectoplasma que a gente está movimentando é modificado com a luz solar a luz solar tem essa propriedade agora só eu vou só pincelar as os pré-requisitos do paciço por causa da nossa hora e aí veja bem pré-requisito do pacista físico primeiro primeiro físico tá? vícios de espécie nenhuma de espécie nenhuma tá? ah mas o vício de xingar de brigar ah isso é vício também nervosia falta de educação irritação isso também é vício tá? nós temos que procurar o exemplo do Cristo como que Jesus alimentava como Jesus conversava com as pessoas como Jesus se conduzia então essa é a parte física se eu ainda sou amante da boemia se eu ainda sou ligado a um vinhozinho a um um chopinho eu posso aplicar passe? aqui não aqui nessa casa não porque isso não condiz nem com as suas células físicas não é a doutrina que está falando isso não é a doutrina é a medicina é a ciência nosso estômago não é preparado para receber álcool eu estava na casa de uma pessoa um dia e uma outra que estava à mesa perguntou ô Filomena por que que o passista não pode tomar nem um vinhozinho de vez em quando tinha um médico presente um médico novo um rapaz novo antes de eu abrir a boca ele deu a resposta aqui deixa eu te falar uma coisa nosso corpo não foi feito não desenvolveu não está preparado para álcool de espécie nenhuma não precisa dela falar em doutrina espírita não olha só já deu a resposta imediatamente ainda foi falando aliás deixa eu te falar uma coisa nosso corpo não está preparado para isso para isso para isso tá a quantidade de coisas que nós ingerimos sem observar se é de qualidade para as nossas células então não é a doutrina se eu quero ser um agente de cura eu tenho que me preparar em primeiro lugar para eu mesmo tá claro gente então aí tem alguma dificuldade alguma dúvida quantas horas antes do passe eu devo comer qual que é o certo da gente alimentar de 3 em 3 horas nós comemos de 3 em 3 horas com exceção do Júlio que o Júlio é um reloginho hã? nós comemos de 3 em 3 horas hã? não aí passa 6 horas sem comer tem pessoas que mesmo passando 6 horas sem alimentar dão conta de uma porção pequena né nós tem pessoas que passam 6 horas sem alimentar e vai na montanha né aí em vez de comer um pedaço de bolha ela come 3 não é assim? em vez de comer 2, 3 colheres de arroz é um e aí ela pode poder aplicar? está sobrecarregada aí lá no Missionários da Luz ele fala que quando nós sobrecarregamos o nosso corpo as faculdades radiantes o que é a faculdade radiante? no movimento natural do funcionamento deste órgão libera a energia olha como que é olha como que isso é maravilhoso ele libera e você conduz pela ação da sua vontade a liberação quando você entra no posicionamento para o trabalho você aumenta o funcionamento de todas as suas células de todos os seus plexos nesse funcionamento você está movimentando energia radiante brilha com cor e aí então você pela ação da vontade direciona se ele está pesado o que vai acontecer? você vai liberar pouco ou quase nada e se eu estiver horas que eu não como nada porque né? e aí? aí você dá o movimento sai o que? nada sai da reserva ah, só um então tem que ter o que? equilíbrio o passista ele tem que comer adequadamente ele precisa alimentar corretamente ele precisa ter uma vida de saúde ele tem que ter prática física assim ah, mas eu já sou magrinha por isso não né? você tem que ter atividade física corretamente nós temos que ter horário de descanso nós precisamos do refazimento ah, mas eu não posso dormir senta põe a perna pra cima pega um livro entender? descansa fecha o olho dez minutinhos que seja recompõe absorva busque a energia pra recompor porque se nós vamos na exaustão nós vamos exaurindo nossas células vamos exaurindo nossos órgãos é aí ele ele tá dando conta ele tá absorvendo chega um momento agora não dá conta mais não acabou aí vem a falência de um lugar vindo a falência de um lugar ô gente aparentemente uma exigência não é? aplicar passe não é uma coisa simples e que basta boa vontade não basta boa vontade não basta está lá no missionário da luz os pré-requisitos de um passista não é só boa vontade impõe as mãos e Jesus fará o resto Jesus fará mas você não fez a sua eu não fiz nós não queremos fazer a mesma coisa a cabine de passe ah não vou aplicar passe não porque já tem muito passista ah mas eu não deixo de vir mesmo eu quero a tarefa por que que eu quero a tarefa? eu quero convivência com a equipe espiritual superior porque que na hora que eu largar esse macacãozinho aqui olha tem que ter amigos né não gente? se eu não tenho a busca de ir a eles de querer a convivência com eles como é que vai ser? acender a luz se eu não tenho convivência com a equipe espiritual superior ah fechei o olho aqui aí você vai não é olha o tempo que o André Luiz levou pra começar no trabalho tá claro? então esses pré-requisitos alguma coisa mais? tenho dúvida? equilíbrio afetivo equilíbrio emocional não posso ter mais porque é uma namorada não posso ter mais porque é uma parceira não posso ter mais porque é um parceiro precisa eu falar? precisa eu falar quem gostar de pagar as contas? mesmo que a gente pague do ano a gente tem que pagar as contas né? porque isso tudo faz parte de um conjunto de correção de dever de sintonia nossa mas eu pago o IPTU do ano mas pague esse mês pague esse mês que é melhor não é? tá? porque são pré-requisitos não adianta falar que não é pré-requisito não porque faz parte do pré-requisito tá? essas questões de irritação de humor que muda demais vamos observar que o primeiro prejudicado sou eu e faz parte sim não adianta eu né? dou uma uma resposta aqui outra uma resposta ali faço isso faço aquilo depois eu fecho o olho uma santidade não adianta tá? é sintonia é patamar vibratório pode falar Tico? a moral a moral mas você sabe porque eu tô fazendo isso mas sabe porque eu tô falando isso? mas você sabe porque eu tenho que falar? porque as vezes a pessoa não acha que isso faz parte ele não acha que por exemplo eu não paguei o boleto do meu cartão de crédito aí o cartão de crédito não que a operadora né? é mas vamos supor eu comprei um sapato no boleto e não paguei aí o vendedor não recebeu a comissão essa comissão tem uma família ali atrás e isso vai puxando a engrenagem certo? e eu tô criando dores pra outros e aí a dor dele essas energias vão ficando onde? a minha volta e pra não poder romper isso pra poder aplicar um passe não rompe não já estou encarcerada e as vezes a pessoa não acha que isso é importante tá? tá claro? tá? vamos só fazer um treinamentozinho pra gente poder interromper tomar um lanchinho e ir embora estão cansados? porque eu tenho uma vastidão aqui mas eu quero fazer a parte prática tá? e pra vocês também não não ficarem também cansados vão fazer a parte da limpeza? olha eu falo muitas vezes com a pessoa assim lá no passe vocês já devem ter escutado não concentre muito faça a prece observando o seu corpo por que que eu falo isso? a pessoa faz a prece e some desdobra e essa absorção aqui fica pra depois essa absorção aqui fica pra depois ela chega ali qualquer probleminha que ela tem e as vezes ela nem chega ali ela chega aqui no refeitório ó acabou o café? queria o café? já contaminou entendeu? é energia é assim gente energia é assim tem que ter imposição né? porque nós somos muito bonitinhos muito calminhos muito né? então nada nos desagradou tá claro? então por isso que muitas vezes eu peço absorva no mais no corpo físico vai fazendo aí por que? pro máximo que você já puder absorver absorver de remédio já está resolvido passista precisa tomar água água pra nós é remédio tá gente? água pra nós é igual remédio de preferência água do lugar que você confia água que você possa atuar Jesus que esta água seja fortalecedora tá claro isso? tá? alguém tem dúvida de como fazer a limpeza? que se ninguém tiver dúvida também não precisa a gente fazer a parte prática quer fazer? a gente pede a pessoa os passistas fazem a limpeza tá? vamos pegar um vem cá chorar tô doida pra te dar um passe senta aí as vezes a pessoa acha também que a o paciente as vezes ele acha que ele tá com um problema de coluna e acha e né minha coluna tá doendo e tal aí o negócio dói que assim né que assim né e as vezes o negócio não é na coluna tá muito mais ligado ao genésico e o médico não vai ver tá gente? não tem como o médico ver a formação dele é pra outras coisas tá bom? então ó como que a gente faz uma limpeza? vou fazer a limpeza com a luz acesa mesmo né como que a gente pode fazer mental põe uma mão imagina que eu tô limpando pode se você acha que o seu vigor mental já é o bastante Jesus fazia você já dá conta? já dá conta? tô perguntando não então nós vamos fazer impondo a saída desses elementos impondo e imaginando o mesmo imaginando que está saindo tá? as vezes eu falo com o paciente aí me dá tudo que tem aí não pode me dar de verdade é pra mandar sair tira esses elementos e com isso aí não é pra sair então ó você aplica o passe imaginando a saída ó abaixa fecha as mãos ainda na cabine de passe eu ainda vejo a pessoa vem e volta com tudo pode não gente volte com a mão fechada tá? porque se é mental você está dando esse comando tem um movimento aqui oi não mas eles precisam ver o que ah tá entendi tá claro ó eu acho que do outro jeito era melhor não era não? assim ó limpa fecha fecha eu estou imaginando mesmo todo livro que a gente lê não pode aplicar a pasta se não ó não pode tirar não uai esse negócio está aqui por que você não vai tirar daqui? está aqui igual a faxina você quer fazer a faxina você procura onde é que está o sujo opa me dá isso aqui não é não? deixa eu dar uma esfregada aqui entenderam? o paciente de que você sabe que está com depressão vem cá no rim tira só um minutinho tá Rose? tira e ativa o rim ativa mentaliza o rim absorvendo mentaliza pode perguntar Rose? ativando o rim ativando o rim às vezes eu peço ativa pra mim toda a medula põe a medula aqui pra poder brilhar os fios que estão passando aqui precisam muitas vezes de recursos até absorver ele vai absorver daqui vai mas quando você impõe você vai melhorar o que? mais rapidamente pode falar né Elisa? primeiro você limpa sempre em qualquer lugar que você for ativar primeiro você tem que limpar por quê? você lembra quando a gente passava cera na casa? lembra? primeiro o que que tinha que fazer? e às vezes tinha que ter que raspar não é? às vezes dependendo do que que a gente vai fazer a gente tem que raspar raspar por quê? eu não posso energizar em cima do sujo não posso energizar em cima do sujo o básico é exatamente por quê? porque quando a gente sabe a situação do paciente quando você tenta perceber o que é que o paciente está precisando entendeu? se você não sabe o que o paciente está precisando então vamos para o básico clínico geral mas o clínico geral ele sabe para falar assim dele não não pode é tá? o clínico geral você já fez uma anamnese ele sabe ele sabe que sua coluna está ruim então ele fala assim como é que é seu colchão você faz caminhada deixa eu ver seu sapato você está tomando o que? ele já tem esse procedimento básico então nós vamos no procedimento básico então no procedimento básico ó depois eu ponho de novo né? eu ainda faço percebendo o halo e dou mais uma limpeza no halo na camada magnética aí no básico é só o que? distribui às vezes eu mando puxar não não gosto de mandar puxar na cabine porque a pessoa às vezes está muito concentrada na oração ela assusta então por isso que eu já peço que fala na prece só na prece tá? então distribui não sai do corpo não volta um pouquinho ela está saindo do corpo né? vamos distribuindo distribui até embaixo tem passista que engoliu lavanca ele vem aí aqui para e volta ó gente aí para no joelho dela para a energia no joelho dela ela não dá conta de fazer a distribuição você concentrou mais ali então não é ó fecha não precisa de vir com todo carinho não precisa vir com todo carinho e despejar de novo não não despeje de novo tá? é um movimento firme consciente do que que você está fazendo que é assim que a equipe espiritual faz tá claro? é só conferir nos livros aí agora já não é mais um paciente eu já sei que a coluna dela ali tá ruim não é a coluna então aí eu já sei que a coluna clareia aqui pra mim clareia aqui faz de conta que tem uma bolinha luminosa aqui agora leva lá onde que tá doendo vigora ela energiza isso aí vai lá distribui de novo fecha a mão pode abrir o olho se você quiser aí energiza acabou alguma dúvida eu não toquei eu fiz assim não coloquei a gente é de praxe não mandar tocar tá? em que casos que eu toco na cabine de passe muito raro muito raro somente quando quer fazer uma imposição bem direta bem rápida o melhor é não tocar tá? por outras circunstâncias não faz diferença não tá? é só de absorvição que faz diferença demora mais mas absorve tá? ela perguntou só falar da pergunta dela que a pessoa não escutou de braço de perna cruzada e tal a pessoa não vai deixar de absorver ela vai absorver porque é energia mas vai demorar um pouquinho mais se mais absorver vai absorver tá? a gente absorve por onde? não faz diferença a melhor posição é a que te dá conforto a melhor posição é a que te dá conforto pra você receber energia pode ser sim não tem problema algum tá? mas a pessoa às vezes tem um condicionamento aí você faz assim ela te pede pra não faz diferença tá? quem que você é? aham? a gente não tem negócio de falar a pessoa da mão da nossa todo mundo a gente não faz isso mas às vezes a mão da gente quer parar isso isso é o tato magnético a percepção magnética isso aí você energiza mais ali pode parar quando você sentir pode parar induzir com mais firmeza tá? não tem problema algum tá claro? Jó? antes eu pensei mas parece que tem hora que você virou e colocou as costas da sal sim é porque eu fiz fica em pé aqui fazendo favor eu fiz assim ó não foi? porque como eu estava ali na cadeira eu já não quis nem deixar ela atravessar a energia atravessar na cadeira então eu pus assim e a ponta do dedo já entrando mesmo aqui assim ó tá? foi induzindo realmente pra induzir tá? pra induzir a energia entrar não faz diferença tá? a menina tá com não faz diferença a questão é mental você tá mandando você tá impondo pra entrar tá? Marilda a limpeza nós passistas quando termina nós ensinamos nós ensinamos os passistas a fazer a limpeza ah, isso tá muito místico não tem nada dizendo a doutrina espírita se nós lermos se nós lermos com cuidado nós vamos ver que no domínio da mediunidade no capítulo 17 passes a equipe espiritual está se movimentando muito no ambiente nos missionários da luz nos missionários da luz da mesma forma muito intensamente tá? então eles estão fazendo os elementos que nós vamos deixando lá a equipe espiritual depois ó os técnicos são técnicos então por que que nós já não podemos colocar do nosso lado uma lixeirinha e nós fazermos a limpeza e colocar esse resíduo no lugar certo não fica muito mais fácil pra eles? então nós temos feito isso já limpamos e já depositamos ali porque aí o que ficou vai ficar muito menos serviço pra eles é só fazer o recolhimento e encaminhar tá claro? dúvidas? o movimento circular olha só eu fazia o movimento circular é no sentido eu aprendi a fazer o movimento circular anti-horário certo? e sempre percebi que adentrava a energia sempre percebi ensina fazer o movimento isso tá tão contra o que eu já percebi de fazer com a espiritualidade que eu não consigo fazer entendeu? pois é então eu concentro assim a energia mas depois que eu aprendi a induzir a colocar eu já nem quase uso mais o circular quase não uso tá? depende da ação da sua vontade devem ter aprendido devem ter aprendido pois é infelizmente dentro das obras sérias tem muito pouco instrução esses dias eu peguei um livro de duplo etérico eu já rasguei ele já pus na reciclagem pra ninguém pegar porque senão a gente fica achando que tá bom que tá bom e que é assim acaba que não põe a gente realmente pra poder ver a coisa tá? é pra isso tá? não? vi que não deu porque até cair na mão de uma pessoa a pessoa ter critério pra poder saber se dá ou não dá então já é melhor já ir pra reciclagem tá? tem alguma dúvida na aplicação ah, eu apliquei não senti saindo nada da minha mão não preocupa tá? mantenha firme a oração firmeza isso é que é importante fala Leandro eu queria deixar isso pra um outro momento mas eu vou falar por exemplo, né? às vezes a gente percebe que o problema porque o problema pode estar em qualquer um dos corpos mas aí o paciente o passista já vai ter que ter um pouquinho mais de sensibilidade né? então eu percebi ah, não tá não é aqui no corpo físico não tá no perespírito peraí ah, eu acho que tá aqui percebi senti aqui no duplo etéreo então eu vou atuar ali então isso pode acontecer mas aí a pessoa já tem que ter o quê? um pouquinho mais de sensibilidade pra tentar pegar onde é que tá esse problema no geral é aqui é aqui e induzindo não tenha essa preocupação não tenha essa preocupação porque quando você induz a energia você tá induzindo em todos os corpos que a pessoa tem já tá induzindo em todos quando eu chego a fazer que a espiritualidade me mostra aí é diferente vocês viram no livro Domínios da Mediunidade o Castro saiu do corpo saiu agigantado por causa das energias do duplo etérico a espiritualidade vem e o recoloca e ele então reorganiza pra ele tornar a saída mas aí é só quando você realmente tiver essa sensibilidade tá? pode perguntar a qualidade do seu serviço qualidade é o quê? é salmo o quê? é salmo o quê? mas nada como o alvorocer do evangelho né? olha a luz do evangelho pra se tirar essas brumas do caminho como é que é? pode falar de uma reencarnação só ó, essas brumas que estão é, eu costumo falar com os desencarnados na Mediúnica que se teve jeito pra mim tem jeito pra eles entendeu? então, são muitas dificuldades que nós carregamos sim isso mas se nós entrarmos é nós queremos ser passistas nós queremos ser instrumentos então guerreiros exatamente isso aqui que nós estamos falando é o esforço do básico esse esforço básico acho que nós todos só damos conta tá gente? buscar o caminho da educação do verniz da sinceridade do compromisso da disciplina tudo que falou que é disciplina a gente não quer Filomena falou que tem que ser assim eu não falei nada eu não tô eu tô tirando dos livros se nós lermos com cuidado tudo que nós trabalhamos hoje está lá nós adoecemos muitas vezes nós complicamos o nosso caminho porque nós estamos sempre de olho no defeito do outro olha como fulano é duro olha como que fulano é olha como fulano melhora ciclano melhora deixa o fulano vamos nós melhorarmos vamos dar a nossa cota a nossa contribuição tá claro isso? tá? pode falar é não esquece nossa gente energizando onde que não podia eu tô de costa né eu tô de costa picando aí eu mando marido você não pode energizar isso aí não aí como é que você sabe eu tava de costa mas eu vi como que eu posso energizar um problema? simples eu tô energizando mas veja bem ela tá com dor na coluna aí você direcionou mas é que eu estou pois é pode falar Marilda? pode? é porque o caso era o específico dela então ela acha que ela estava com dor na coluna o médico não achou nada na coluna ela não tem nada na coluna ela tem uma questão muscular ele já nos falou isso? tem uma questão muscular nós já vimos aí você pega e energiza aquele problema não pode então o que eu tenho que fazer? primeira coisa eu tenho que procurar o conhecimento médico como que eu como que fisicamente eu consigo qualidade muscular eu consigo qualidade muscular Maria atividade física alongamento um gelinho um gelinho um gelinho calor não um gelinho um gelinho um gelinho então olha só ainda tem mais uma coisa presta atenção atividade física primeiros alongamentos alongamentos atividade física gelo sapato comer na hora certa comer na hora certa porque senão você gasta a energia desse músculo tá? observar se tem alguma coisa que eu como e que ativa essa dor eu não posso comer um tanto de coisa eu não tenho um tanto de coisa que meu organismo não aceita deliciosas por sinal então eu tenho que observar aí aí depois disso é que eu vou o que? energizar mas também já tem que ter feito o que? tirado retirado isso entendeu? energizou sem fazer isso não pode não vai dar certo pode ó tem uma coisa que chama-se culpa preocupação que descarrega imediatamente tem uma coisa por exemplo que eu não posso tomar de jeito nenhum coca cola é tomar e esperar enlatados enlatados em geral de não posso de mas não posso não é que eu não como belisco mas é posso esperar entendeu? então a gente tem que ter observação para ver o que é que ativa aquilo ali o senhor João queria falar como acaso principalmente o menino é que as crianças passam ela da mesma forma ou exigem mais calma a técnica que ele acalma ah, só quer acalmá-los? primeira coisa que acalma as crianças chama-se evangelho enquanto eles não conseguirem entender a proposta da nossa casa se nosso lar casa não é essa casa que eu estou falando não lá da casa que os acolhe se a casa não tem uma proposta eles não vão acalmar a casa ou o lar tem que ter uma proposta que é essa proposta que muda o fluido elementar essa proposta que mudando esses elementos ele vai absorver esses elementos e vai se sentir que ele realmente caminha dentro do objetivo espiritual eu posso no muito fazer esse relaxamento muscular eu posso induzir o elemento ele vai dormir um pouco mais mas levantou e está nervosinho do mesmo jeito entendeu? então tem que ter uma proposta respondi? não primeira coisa você vai fazer uma limpeza estou com dor de cabeça geralmente as nossas dores de cabeça são de origem a maioria qual é? alimentar então limpa descarrega no intestino dá aquela limpeza porque aqui está mostrando que tem algo errado mas muitas vezes não é aqui aí e a pessoa tem a obrigação de observar tá? o paciente também tem obrigação de observar limpa descarrega limpa mesmo e distribui a energia se você tiver desenvolvendo um pouquinho de sensibilidade você vai perceber ah, foi alguma coisa lá no fígado foi a vesícula aí você vai no ponto limpa e energiza ali o restante é a energia normal normal tá? pode falar Júlio não tenha dúvida você é um médico que não pode escutar o deprimimento então é só você não, eu a primeira coisa que eu peço é que ele vai entrar de uma medida exatamente agora essa pessoa já pediu né? que é uma situação até constrangedora que significa que ela também não sabe atuar porque por exemplo minha cabeça doeu a primeira coisa que eu faço é observar de onde que está vindo e às vezes eu consigo ver até o que eu comi que não foi bom se foi alimentar eu vejo até o que que foi mas tem que buscar gente, ué tá claro isso? tá claro? então isso que o Júlio colocou é muito muito sério como nós não sabemos dar a ficha de ninguém limpa com vontade energiza firmemente e o paciente quando eu falo com o paciente pra acompanhar eu já peço com o paciente direciona onde você sabe porque aí fica tudo sigiloso tudo tá? fala Marina eu sinto que há muito tempo eu recorre em outra casa mas eu estou vendo a diferença grande mas deu pra você aprender? deu sentiu segurança pra aprender? seja bem vinda ao núcleo vinha de luz como trabalhadora mais uma trabalhadora essa casa é uma casa pra ter trabalhadores pra gente saber que nós não vamos ficar aqui na terra passeando tá? aqui todo mundo chega é acolhido pra trabalhar não tem problema quem que me chamou? não esquece não contigo eu não sei se isso que eu vou falar de todo mundo mas eu acho que ainda acontece e a gente percebe às vezes na hora de energizar às vezes o pacista não quer se energizar fechar a mão voltar e colocar de novo chove fora qual é a diferença aí? é essa? tem diferença por isso que eu mostrei fecha a mão energizou foi até ali embaixo fecha a mão tá? e vem lá de novo aqui não podemos esquecer que tem correntes energéticas aqui tá claro gente? tem que fechar e voltar ao campo de origem mentalizando a entrada no coronário a distribuição tá? porque eu preciso que isso aqui ilumine a Jesus oferecendo olha lá isso aqui é pra um segundo encontro olha lá olha lá nós temos que fazer aquilo ali iluminar vamos iluminar aqui e distribuir nós precisamos colocar realmente todo aquele circuito ali pra funcionar em favor na hora que você consegue a pessoa tá acompanhando a prece ó e tá tudo aqui à sua volta então eu não posso atrapalhar esse circuito de força não posso atrapalhar esse circuito não esquece não tá João? no outro reforcei é preciso dar um toque percebeu? fulano fica atento com a mão particularmente tá? é na limpeza só na limpeza na limpeza porque você limpou de preferência imaginando dentro da sacolinha tô pondendo a lixeira por que que eu vou deixar solto aí pra equipe espiritual dar mais serviço pra eles? aí agora eu vou energizar vou chegar até lá embaixo você vai sair daqui voando né amiga? ó João cheguei lá embaixo fechei porque eu fecho meu circuito também eu volto congestiona a corrente tá? e volta novamente tá claro? é Chico você queria perguntar? hum sem a minha vontade sem a minha busca o psicólogo o terapeuta o médico ele é acessório precisa? precisa eu não posso receitar pra você um antibiótico mas eu posso receitar firme fique tranquilo faça isso faça aquilo né? então é a nossa parte fala três vezes também não precisa mais do que isso tá? eu raramente faço mais do que isso mesmo em casos mas não precisa mais é qualidade não quantidade agora vou supor eu preciso estou com um problema de saúde eu fiz uma cirurgia então se eu quero melhorar mais rápido passe de manhã passe a tarde passe vários dias seguidos o remédio do médico você toma um antibiótico de 8 em 8 de 12 em 12 não é? a mesma coisa gente alguma dúvida? não? num próximo encontro a gente trabalha eu posso passar pra vocês aquilo ali porque aí vai falar da função de cada chakra de cada centro vital que vocês já sabem eu não eu só deixei não não corri pra chegar ali porque vocês todos já tem esse entendimento mas está ali pra poder pelo menos ler, reler está nos livros e aí a gente vai qualquer dúvida posso colocar você pode colocar no blog né? aí vocês baixam e posso pôr no pendrive de vocês também ou mandar no e-mail do jeito que vocês quiserem tá bom? então vamos agradecer vamos agradecer eu vou apagar a luz nós vamos agradecer fazendo a prece com calma ó ó né? e aí nós vamos energizar tá? pra gente já sair daqui também ó gente uma coisa que eu ainda queria ter falado quando você não está bem acho que eu já falei né? você não estando bem mas precisa aplicar o passe retirar da planta recolher de alguém e você fazer o direcionamento tá? mas não perder a oportunidade de atuar ah que ótimo depois você passa pra mim por favor né? é o passista eu quero ser o passista ele tem que procurar conhecimento dos órgãos do corpo da psicologia todo esse conjunto pra ele atuar atuar com segurança em nosso favor e em favor do outro né? estava nos seus planos às vezes eu tô é igual eu falei às vezes eu tô cansada eu precisava te aplicar então eu não utilizo a minha eu não disponho da minha energia mas eu recolho e faço a transferência isso isso é isso mesmo pede ajuda e faz a busca da energia e entrega tá bom? de preferência é que nosso corpo esteja totalmente virgem de medicamento porque tudo que está aqui será passado não tem como não passar não tem como não passar tudo que está aqui fisicamente psicologicamente será o que? transferido não tem jeito de ser diferente e se o outro tem sintonia com aqueles elementos entrou imediatamente tá? então por isso é que o passista ele precisa primeira coisa de todos esses requisitos buscar ginástica buscar educação disso buscar alternativa saber alimentar porque o equipamento ele tem que estar em si tá? tem caso que você não pode energizar não não pode energizar de mais nada a pessoa está a pessoa se for o processo de trans tem que ter especial a sentir o carro é o é o 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 Se você energiza esse problema, o que acontece? Você está mais força, você desenvolve mais. Involve mais. Então, o que você tem que fazer? Fazer a limpeza, fazer a retirada e energizar o quê? As células boas. As células boas, o sistema imunológico da pessoa. E por isso nós precisamos estar realmente caminhando com a ciência. Olha o que é que a... A azeite está aberta com você, então, que foi a mão. Deve ter um número, mas que tiveram a casa, a casa. Há outro dia, trouxe uma reportagem agora. Uma equipe da UG, nos Estados Unidos, trabalhando... Ah, não, não. Trabalhando no segredo da reconstrução do fígado. Foi isso aí, na aplicação de estudos, contra o câncer. A gente tem que fazer o sistema imunológico. A gente tem que fazer o sistema imunológico. Não pode medir a exigência do modelo. Nós temos que retirar esse modelo e energizar o quê? O sistema imunológico. Vamos lá no espreme, vamos nas andas. Eu tenho que saber a relação da tireóide, da hipófise, da hipótese. Obrigada, senhoras e senhores. 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 Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até... Fazer você chorar... Mas Deus te quer sorrir... Não tem problema... Fale com Deus, Ele vai ajudar você... Após a dor vem a alegria... Pois Deus é amor... E não te deixará sofrer... E não te deixará sofrer... E ainda... E ainda se vier... E ainda se vier... E ainda se vier... E ainda se vier... Senhor Jesus... Senhor Jesus... Senhoras e senhores... Que possam multiplicar... Que possam multiplicar... E ainda se vier... 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 E a senhora é uma questão... Que no nosso próximo mundo... Nós poderíamos trabalhar só a parte parte... Espécie... O mal do século... Como é que a gente poderia ajudar... Como que o fascista... Poderia ajudar o espécie... O público é fascista, mas aí todo mundo já tem que vir, já estudar os breves, os selos, os acelos, porque a gente não vai direto no assunto. O que vocês acham? A gente vai dar três meses, a gente marca lá, o final do ano, mas o final do ano é... A gente vê, se não der para fazer esse final de ano, a gente vai fazer isso. Como seria uma pessoa que está limpa? Como seria uma pessoa que está com a perna? A gente pode terminar, vamos dar o próximo encontro, bem? Nesses quadros, pode ser? Pode, sim.